Pois o dia do amor te trouxe vida a todos nós E nos deu com pleno acesso ao coração do Pai E o véu que separava já não separou mais E a luz que eu adora apagava a glória brilha e cada dia brilha mais Sobre a te adorar, adorar e fazer teu nome Eu te sinto e te dou como é devido Estamos nós aqui Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Jesus em tua presença Pois o dia do amor te trouxe vida a todos nós E nos deu com pleno acesso ao coração do Pai E o véu que separava já não separa mais E a luz que eu adora apagava a glória brilha e cada dia brilha mais Sou pra te adorar, adorar e fazer teu nome E teu te santo E te dar o louvor que é bendito Estamos nós aqui